Fala galera, Matheus aqui, Gamers Sem Regras, pessoal, vamos dar aquela olhadinha clássica aí nos jogos que mais venderam da semana passada, né? Hoje é segunda-feira, começando mais uma semana aqui, então nada melhor aí do que ver quais foram os resultados da semana passada, né? Como vocês sabem, já estão carecas de saber, né? O Xbox aí faz anos que não lança nada de relevante aí, não, brincadeira, né? Lançou alguns jogos aí no ano passado e tal, e esse ano aí tá feia a coisa, né? Mas como a gente sabe, os cachistas e tal, eles são realmente assim, muito fiéis aí no negócio de comprar os exclusivos, de jogar os exclusivos, então a gente sabe aí que provavelmente vai pintar algum jogo do Xbox aí, né? Então provavelmente ali nas posições da cabeça ali e tal, né? Jogos serviços aí da Microsoft, né? Com multiplayer avançado e tal, porque esse é o futuro, né? Os jogos single player, eles já não tem mais impacto, como o Phil, né? O Deus Phil aí nos contou. Então vamos lá, galera, torçam, né? Vamos cruzar os dedos aqui e lá vai. Hum, só que não é dessa vez, né? De novo a gente pode ver aí que não é dessa vez. E como vocês podem ver aqui, né? Vamos então dar uma olhadinha aqui no top 10, né? Aí pela capa da matéria vocês já devem ter visto, né? Quem foi que ficou em primeiro, galera. É um joguinho aí, né? Que ele é só single player, tá? Vou trazer um resumo aqui, tentem adivinhar que jogo que é, sabe? Ele é um joguinho single player, ele não tem season pass, ele não tem, como se diz, microtransação, ele não tem multiplayer, ele não tem co-op, ele não tem nada. Ele é um joguinho fracassado, tal, segundo o Phil Spencer, né? Um jogo do passado, um jogo que não causou nenhum impacto. Mas como vocês podem ver, ele é o jogo que detonou todos os jogos da Microsoft nesse ano. Se chama Horizon Zero Dawn, e ele está ali em primeiro lugar. Seguindo, ARMS aí da Nintendo, né? GTA V, Dirt 4, Wipeout, Tekken 7, FIFA 17, Overwatch, Injustice e Rocket League. Eu fiz ali o retângulo, né? Ali no Horizon e no Wipeout, porque são dois jogos da Sony. E o ARMS, como todo mundo sabe, é um exclusivo aí da Nintendo, que saiu esses dias para o Nintendo Switch, se eu não me engano. E é isso aí, né, galera? Como vocês podem ver aí, um jogo que não causou nenhum impacto está impactando a cabeça do Phil Spencer, pelo jeito, porque ficou em primeiro. E ele causou tão pouco impacto, né, velho? Vamos ser sinceros agora, né? Ele causou tão pouco impacto, que como vocês podem ver, a Microsoft planeja fazer uma cópia. Isso mesmo, né? Desenvolver um jogo semelhante a Horizon Zero Dawn. Agora eu pergunto para vocês, galera. Se o jogo não causou impacto, então por que eles querem fazer um jogo igual? Hum... Aí sim, fomos surpreendidos novamente. Estranho, hein, velho? No mínimo estranho essa declaração, né? E eu digo mais, galera. Vocês sabem, assim, né, por exemplo, quando a gente fala assim, cara, ó, esse jogo aí, ó, pensem comigo, por exemplo. Quando sai um jogo de mundo aberto, assim, né, tipo um jogo igual Sleeping Dogs. Todo mundo aí deve conhecer que jogo que é Sleeping Dogs, né? Um ótimo jogo, por sinal. Quando alguém pede para a gente descrever assim, ó, mas descreva esse Sleeping Dogs, como é que é esse Sleeping Dogs? O que a gente fala, galera? A gente fala, tipo assim, né, ah, Sleeping Dogs é tipo um GTA, só que um Kung Fu ali. É um GTA que se passa em Hong Kong e tal. É isso que a gente fala, né? Por que a gente tem o costume de falar isso, galera? Porque a GTA, ela é uma referência. Ele se tornou uma referência. Ela é referência em jogos de mundo aberto. E como vocês podem ver, a Microsoft, ela, segundo esse funcionário aí dela, né, ela quer contratar para construir, né, fazer um jogo de semelhança com o Horizon Zero Dawn. Ou seja, Horizon Zero Dawn se tornou a referência. Quer queiram ou não, Horizon Zero Dawn, hoje em dia, é referência aí em aventuras de mundo aberto. E a própria Microsoft admite isso. Os únicos que não admitem são as ovelhinhas, porque elas são cegas. E elas nunca vão admitir nada que vá contra o que o papai Spencer, né, fala para elas. Inclusive, se o papai Spencer... Tem uns aí, né, cara, que são tão cabaço. Se o papai Spencer estivesse assim na frente delas, era capaz delas ajoelhar e pagar um... Eu não vou nem falar mais nada, né, velho? Porque aqueles ali são cabaço mesmo, né, velho? Vai, vai, fio, né? Falar o quê? E quem gostou do vídeo aí, deixa o like, se inscreve. Quem gostou desse top 10 aí, né, me digam aí o que vocês acharam. E quem não gostou, chore aí nos comentários, né? Deixa o seu impacto aí nos comentários, né? Porque o Xbox não anda deixando impacto nenhum ultimamente, né, galera? Falou, até mais. Para quem não gostar do programa, pega, fia na garganta e sai fazendo um gargarejo. Tá? Não gostou? Quer ver meus dentes? Ah, 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 tem falha aqui, falha aqui, aqui, né, tá preto aqui.